A manhã dessa quinta-feira foi movimentadíssima para a Polícia Militar de Campo Morão, Piabiru e também da região. Os moradores de Piabiru, cerca de 14 mil habitantes, ficaram surpresos na manhã dessa quinta-feira. Vários policiais nas ruas, várias viaturas. A gente vai entender bem essa história com o aspirante Detzel, que vai dar detalhes pra gente. O que aconteceu em Piabiru nessa manhã? Bom dia, bom dia, ouvintes. A Polícia Militar tem acompanhado algumas denúncias que estão sendo feitas via 181. O Judiciário de Piabiru, através dessas denúncias, emitiu sete mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar, com algumas equipes lá, cumpriram esses mandados. Acabamos apreendendo drogas e alguns indivíduos que já tinham passagem. O que foi essa ação? 21 policiais envolvidos foram de porta em porta? Como que foi? Isso, foram 21 policiais. As equipes foram divididas, chegando ao mesmo momento nos endereços. E aí realizaram a busca e apreensão nos endereços que foram expedidos, mandados. E conseguimos apreender um quilo de maconha, aproximadamente 60 gramas de crack e alguns indivíduos que já tinham passagem, inclusive, por porta de arma de fogo. Cinco pessoas? Foram cinco pessoas detidas. No caso, essa ação traz também um alívio para a sociedade, né? Tirando essas pessoas até então consideradas perigosas e circulação. Ah, com certeza, né? Piabiru estava sofrendo aí uma onda de violência, como é sabido pelos moradores. E isso, com certeza, vai ajudar na segurança da cidade. O que foi tanto apreendido? Um simulacro também? Teve um simulacro, exatamente. Então, um simulacro de arma de fogo ali, que com certeza deveria ser usado por alguma ação ali de roubo, né? Tentativa de roubo, alguma coisa assim. Tentativa de roubo, alguma coisa assim.